Eu queria hoje fazer um breve comentário sobre um aspecto negligenciado da questão tributária no Brasil, que é a injustiça do nosso sistema de impostos e a subtributação dos super ricos nesse país. É incrível que o Brasil discuta há muitos anos a questão da reforma tributária e a questão do déficit público e pouco ou nada se fale da injustiça da tributação e da baixa contribuição ao financiamento do Estado por parte das pessoas muito ricas nesse país. O assunto é varrido para baixo do tapete e essa tendência é um monumento ao conservadorismo brasileiro. É incrível pensar, por exemplo, que o Brasil tem hoje os mesmos problemas em termos de injustiça tributária que tinha, por exemplo, nos anos 90. E, no entanto, nesse meio tempo nós tivemos aí 14 anos de governos de centro-esquerda liderados pelo PT e pouco ou nada se conseguiu fazer para modificar o sistema tributário no sentido da maior justiça social. Por que se diz que o sistema tributário brasileiro é injusto? Basicamente porque ele é regressivo, querendo dizer com isso que ele tributa proporcionalmente mais os mais pobres e proporcionalmente menos os mais ricos, o contrário do que deveria acontecer. E por que isso acontece? Basicamente por três grandes fatores. Primeiro fator, o peso dos tributos indiretos sobre o consumo. Segundo fator, a baixa progressividade do imposto de renda. Terceiro fator, a reduzida tributação sobre o patrimônio e a riqueza. E quarto fator, a fragilidade da administração tributária. Vou comentar cada um deles brevemente, mas antes queria mencionar que no século XX as duas grandes inovações em matéria de progressividade tributária, como mostra o economista francês Thomas Piketty no seu livro Capital no Século XXI, as duas grandes inovações foram o imposto de renda progressivo e o imposto também progressivo sobre heranças e doações. Nesses dois quesitos e em outros o Brasil deixa muito a desejar. Eu explico o porquê, mas começo pelo primeiro fator, que é o peso dos tributos indiretos. Os tributos sobre o consumo, ditos indiretos porque recaem indiretamente sobre o contribuinte, correspondem por cerca de 50% da arrecadação federal. Ora, esses tributos indiretos, quando não incidem sobre bens de luxo, tendem a ser regressivos, porque são repassados aos preços e recaem distintamente sobre todos os contribuintes, independentemente do nível de renda. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é que o imposto de renda da pessoa física é sim progressivo, mas é pouco progressivo e chega a ser regressivo a partir de certo nível de rendimento. A partir da faixa de 30, 40 salários mínimos mensais, consideradas as rendas do capital, a tributação passa a ser regressiva, as alíquotas e incidentes passam a ser inferiores à medida que cresce o nível de rendimento. A alíquota marginal máxima no imposto de renda da pessoa física no Brasil é 27,5%. Isso é baixo para padrões internacionais, mesmo em comparação com países emergentes e é inferior ao que já existiu no próprio Brasil até 1989, era de 45% a alíquota marginal máxima do imposto de renda da pessoa física e nunca tinha ficado abaixo de 50% durante os governos militares. Além disso, ficando ainda no imposto de renda da pessoa física, as rendas do capital ou da propriedade, com exceção dos aluguéis, ou são isentas de tributação na pessoa física ou estão fora da tabela progressiva, que é aplicada aos rendimentos do trabalho e dos aluguéis. Ficam submetidos à tributação proporcional ou de baixa progressividade. Desde 1995, por exemplo, os lucros de dividendos distribuídos a sócios e acionistas são isentos de tributação, mesmo quando remitidos ao exterior. Os rendimentos das aplicações financeiras são tributados exclusivamente na fonte, de forma não progressiva e com alíquotas mais reduzidas que aquelas que incidem sobre as faixas mais altas de rendimento do trabalho no imposto de renda da pessoa física. E as aplicações estrangeiras, os rendimentos das aplicações estrangeiras, ficam isentos. Assim, um brasileiro rico pode, por exemplo, remeter recursos ao exterior e retornar ao país travestido de investidor estrangeiro, beneficiando-se de isenção sobre os rendimentos de suas aplicações no Brasil. Terceiro fator. Tributação sobre patrimônio é baixa para padrões internacionais. Por exemplo, a alíquota máxima do imposto sobre doações e heranças é apenas 8%, inferior à que se observa nos países mais desenvolvidos, também inferior à de muitos países emergentes de nível de desenvolvimento semelhante ao Brasil. E a maioria dos estados não aplica essa alíquota máxima. O imposto sobre veículos automotores, o IPVA, também de competência estadual, como o imposto sobre heranças e doações, não incide, por exemplo, sobre iates e aviões particulares. O imposto territorial rural arrecada muito pouco, responde por apenas 0,1% da arrecadação federal. E o IPTU sobre imóveis incide sobre propriedades subavaliadas. Existe também no Brasil o imposto sobre grandes fortunas, desde 1988, apenas, entretanto, na Constituição, nunca foi regulamentado. E o constituinte, reparem bem, ele não por acaso instituiu esse imposto com o adjetivo grandes fortunas, porque a intenção era tributar os grandes patrimônios e não os patrimônios de classe média. Se o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, tivesse sido criado, teria sido o primeiro imposto no Brasil a não incidir sobre a classe média e sobre os pobres, incidindo exclusivamente sobre os ricos, sobre as grandes fortunas. Quarto e último fator da regressividade do sistema brasileiro, a fragilidade da administração tributária. Isso também alimenta a injustiça do sistema, porque são os grandes contribuintes, os mais ricos, que têm mais meios de evitar a tributação, recorrendo a formas variadas de, aspas, planejamento tributário, fecha aspas, eufemismo usado pela turma da bufunfa para designar formas sofisticadas de fugir dos impostos. Não faltam sugestões, quero dizer a vocês, para corrigir esses problemas. Uma delas foi apresentada em julho, agora, por um conjunto de entidades sob a liderança do Instituto de Justiça Fiscal. Essa proposta chama Tributar os Superricos para Reconstruir o País. É de julho de 2020. Os autores, em sua maioria, são auditores fiscais que conhecem bem o problema na prática. E eu sugiro a quem tem interesse em aprofundar essa discussão programática, que consulte esse documento que está disponível na internet. Uma outra ideia interessante que eu não vou ter tempo de explicar aqui é a ideia do Prêmio Nobel de Economia francês, Maurice Salé, que é uma forma engenhosa de usar mecanismos de mercado para garantir que os imóveis submetidos à tributação não sejam subavaliados pelo contribuinte. Eu expliquei essa proposta no meu livro, Economia com Maré, publicada há muito tempo atrás. E lá está bem explicado a proposta feita pelo Maurice Salé, que eu não vou tentar desenvolver aqui. Uma última palavra sobre o risco de que a tentativa de tributar os super-ricos possa gerar fuga de capitais. Esse risco existe e é muito alardeado por aqueles que se opõem à justiça tributária e à tentativa de extrair dos super-ricos uma contribuição. Acho que o risco, entretanto, tem sido exagerado. Primeiro porque nós temos um regime de flutuação cambial, o que significa que tentativas de transferir capital para o exterior em resposta a aumento à tributação tenderiam a provocar uma depreciação cambial que pode ser até bem-vinda. Isso porque a depreciação cambial favorece os setores que exportam, favorece também os setores que competem com importações no mercado interno e contribui para o ajustamento do balanço de pagamentos em conta corrente, via balança comercial e via outros componentes da conta corrente do balanço de pagamentos. Além disso, observe que quando ocorre a depreciação, fica automaticamente mais caro transferir capital para fora. Isso tende a desestimular a transferência. E, por outro lado, observe que os rendimentos das aplicações financeiras no exterior são muito baixos hoje em dia. Em termos reais negativos, de modo geral, e até em termos nominais, as taxas de juros no exterior têm sido negativas em praças importantes. Então, não é que exista um incentivo tão grande assim para tirar recursos do Brasil em resposta à tributação mais elevada sobre super-ricos. Em todo caso, pode ser necessário, além desses mecanismos de mercado, contar com regulamentos. É importante fiscalizar do pontista tributário a remessa de recursos do exterior e instituir, se necessário, e talvez seja, provavelmente será, caso se tente realmente tributar aos super-ricos, instituir controles seletivos e pontuais de capital, desfazendo o processo de liberalização que remonta ao governo Fernando Collor e ao governo Fernando Henrique Cardoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.